Neste sábado acontece pela primeira vez em Laguna a ação Abra a Boca contra o Câncer de Boca. E quem vai contar mais sobre o assunto é a coordenadora da ação, Glaucia Medeiros. Glaucia, como serão os trabalhos neste sábado lá no município de Laguna em relação ao projeto? Bom, neste sábado os alunos do curso de odontologia, juntamente comigo, nós vamos estar em Laguna numa parceria com a Fundação Bradesco e a Secretaria de Saúde do município de Laguna participando da ação voluntária que vai ter na Fundação Bradesco. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Os alunos do curso vão estar lá prestando atendimento à população a respeito da questão do câncer de boca, que algumas pessoas ainda desconhecem, acham que isso não existe. Então a gente vai estar fazendo o exame da cavidade bucal das pessoas que estiverem ali, que tiverem interesse de participar. Vai estar também explicando como é que é feito o autoexame. Por quê? A prevenção sempre é o melhor remédio, né? Então assim como tem a prevenção do câncer de mama, também tem a prevenção, também tem o autoexame para o câncer de boca. Então os alunos vão estar ali das nove da manhã às dezesseis horas. A gente vai estar no Pátio da Fundação Bradesco prestando esse atendimento à população. Isso é uma forma de você unir o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. O evento vai acontecer durante todo o sábado e ele é aberto ao público, é gratuito? Sim, o evento acontece no sábado, como eu falei, das nove da manhã às dezesseis horas. Ele é gratuito para a população. A Fundação Bradesco vai estar com outras ações ali, eu não sei exatamente quais são, mas eu sei que é uma ação global de voluntariado, então vai ter muita coisa ali. O nosso público-alvo são as pessoas com mais de 40 anos, que têm o hábito de fumar ou beber. Por quê? Porque esses são os principais fatores em que as diantes do câncer. Mas qualquer outra pessoa que tenha interesse de saber, que tenha curiosidade, que tenha alguma dúvida, pode nos procurar que a gente vai estar ali para atender todo mundo. Glaucia, muito obrigada pelas informações. Manuela Veiga para o Câmera Aberta. Resumo e nós voltamos aos estúdios.